Fala jogadores, e aí tudo bem com vocês? Momento feedback de hoje para falar das estreias de Bahia e Vitória, séries A e B respectivamente. Expectativa gigante, principalmente para os torcedores que não viram ainda as estreias de alguns jogadores da dupla Bavi. Pelo lado do Bahia, é lógico, o Tassiano, que é um ex-conhecido, mas que ainda não estreou nessa volta ao tricolor baiano. O Ademir, que ainda também não teve a titularidade conferida pelo técnico Renato Paiva, e o torcedor está ansioso para ver esse jogador atuando como titular. E o Vitor Hugo, que talvez seja a grande contratação, principalmente para o setor defensivo do Bahia, e que teve um problema com a mãe dele, o falecimento da mãe, e essa semana teve que se ausentar. Chegou ontem, retorna aos treinos, mas dificilmente estreia contra o RB Bragantino. Pelo lado do Vitória, foram 12 contratações, torcedor, é isso mesmo, 12 contratações só na semana passada, apresentadas e já treinando sob o comando do Léo Condé. A gente sabe que quando se tem contratações chegando em cima da hora, a dificuldade para botar todo mundo em campo aumenta ainda mais. E uma baixa já confirmada pelo departamento médico do Vitória é a ausência do Thiago Rodrigues, que na minha concepção foi a melhor contratação do clube depois das eliminações na Copa Nordeste, Campeonato Baiano e Copa do Brasil. Portanto, o Vitória, que anunciou a quantidade enorme de contratações, já tem essa baixa que com certeza fará muita falta nessa estreia contra a Ponte Preta jogando no Barradão. Eu acho que é o momento dos torcedores confiarem naquilo que está sendo feito de planejamento, principalmente com relação ao Vitória, que a gente conhece pouco dos atletas que foram contratados, mas acredita que o trabalho do Léo Condé vai surtir efeito e que ele consiga, já na estreia, mostrar um pouco da cara dele, porque teve tempo para isso, teve uma intertemporada bastante longa para colocar o time em condições. Já pelo lado do Bahia, a ausência do Vitor Hugo acho que é muito sentido, até porque o Marcos Vitor teve também uma lesão no joelho e está fora da estreia, então acho que o setor defensivo do Bahia preocupa muito para essa estreia, mas o torcedor está acreditando muito que a gente consiga iniciar bem esses campeonatos da Série A e B, tanto com o Bahia quanto com o Vitória. Tá bom? Esse é o Momento Feed Black, aproveita aí galera, compartilha, se inscreve no canal, espalha para a galera, porque é um canal que só quer o bem do futebol baiano e é assim que nós pensamos e é assim que nós queremos. Grande abraço a todos, obrigado Charles Miller.